Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje, abaixou um pouquinho a câmera, é sobre acabados. Tudo que eu acabei por aqui, o que eu aprovei, o que volta e o que não volta, o que vale a pena pra mim e o que não vale. Claro que isso é experiência particular, é minha, então eu que vou decidir o que volta ou não de acordo com as minhas experiências, tá gente? É claro que pra que vocês sintam e percebam da mesma forma, vocês precisam ter contato com o produto, tá? Então vamos lá pra ver tudo que acabou aqui. Vou começar com repelente e com produtos mais aleatórios, tá? Mas tem muito hidratante e também tem alguns perfunios ali, tá? Eu vou começar com os repelentes, porque a gente usa muito aqui em casa, porque Maria usa muito. Aqui tem bastante... como é que chama? Briçoca, gente, esqueci o nome, porque a gente chama penilongo. E a gente não deixa a Maria sempre, porque a Maria tem alergia, fica coçando, fica a marca. Então a gente usa vários, a gente usa aquele Elf Baby, a gente usou muito, e depois desses dias a gente foi comprando esses mais aleatórios, que é esse aqui, aquele Elf Baby roxinho, eu gosto bastante daquele, só que nunca mais eu comprei. A gente usou esse daqui, o Elf Baby, esse aqui eu uso a partir de três meses também. Esse aqui também, esse eu compraria novamente, tá? Eu gosto bastante, gostei bastante desse daqui. Porque alguns, gente, eu passava em Maria e parece que eu não tinha passado nada, tá? Que não é o caso de nenhum desses aqui. Mas já aconteceu de eu usar e ficar parecendo que a gente não tinha passado nada. Eu comprei esse Replex aqui, spray. Eu não borrifo diretamente nela, eu borrifo na minha mão e passo nas pernas dela, nos braços, tá, gente? E em mim também, quando eu tenho necessidade. Esse aqui também eu voltaria a comprar. Esse aqui, o Repel. Esse aqui, gente, é o que mais tem duração na pele. Esse aqui disse que é até 10 horas de proteção e eficácia. Eu gostava bastante, mas não acho que ele durava as 10 horas não, tá? Eu já vi Maria picada de pernilongo antes das 10 horas. Mas eu compraria novamente, tá? Apesar de ser o mais carinho. Não tem o valor aqui não, mas ele é bem mais carinho do que os outros, tá? Esse aqui também, o SBP Repelente. Também a mesma coisa, gente. Nenhum desses aqui eu aplico diretamente em Maria. Eu borrifo na minha mão e passo nas pernas dela. Assim como em mim também. Esse aqui tem a fórmula com Icardinina, tá? Esse aqui também eu compraria novamente. E esse aqui, o Repel Kids da Muriel. Esse aqui eu não gostei muito não, tá? Mas, assim, num precinho, eu até compraria pra usar assim no dia a dia. Mas pra sair talvez não, tá? Pra ir pra outros locais, como eu já comprei pra gente ir pra casa da minha irmã. Aqui lá é uma coisa assim mais sítio, vamos dizer assim, que é próximo à praia. Esse aqui eu não levaria não. Mas assim, pra usar no dia a dia, de manhã ou à tarde em casa, talvez num preço legal eu traria novamente, tá? Então, de Repelentes foram esses. E eu vou pegando aleatoriamente agora, tá, gente? Acabou aqui também esse óleo aqui multiuso, né? Que fala? É o óleo precioso, anti-estresse, nativo espada e jasmin sambar. Que tem o restinho aqui, ó. Mas ele não tá com cheiro mais muito bom não, tá, gente? Porque ele tava ali exposto. E aí, eu resolvi descartar. Mas eu gostei bastante. Esse aqui, eu não acho que tem o mesmo efeito pra gente usar no rosto, na pele, que o rosé tem. Esse aqui eu gostei mais de usar no cabelo. Tanto que eu usei no meu e usei no de Maria, tá? O de Maria é bem ressecadinho, é um cabelo enrolado, cacheado. Eles tendem a ressecar um pouco mais, né? Porque a oleosidade não consegue chegar até as pontas do cabelo. Esse aqui eu usei bastante no cabelo de Maria e usei no meu cabelo também. Esse aqui eu não comprei novamente não, tá? Porque eu acho caro. E tem outros produtos mais em conta que traz a mesma... Faz a mesma coisa, tá? O mesmo efeito que ele. Então, esse aqui eu não compraria novamente, não. Acabou aqui também, gente, esse Alivio Relief. Acho que é assim que se chama. Da linha Cuide-se Bem. Eu comprei ele novamente. Esse aqui é o terceiro frasco que eu sei com isso aqui. Eu gosto muito dele. Ele é um... Ai, gente. Anomenciador de ambientes. Só que eu acho que ele... O cheirinho some muito rápido, sabe? Mas assim, pra você borrifar no banheiro, no seu quarto. Ele desbloqueia as vias nasais. Eu gostei bastante disso. Realmente traz essa sensação de alívio respiratório. Então, você limpar assim a casa e depois dar uns borrifados desse aqui é excelente. Eu compraria novamente sim, tá? Esse aqui é o terceiro, como eu já disse pra vocês. Porque eu gosto muito dessa sensação que ele traz. Acabei também esse daqui, ó, gente. Da La Roche. Esse aqui veio junto com o protetor com cor. Que eu comprei até... Uma colega que comprou a cor veio errada pra ela. Então, ela perguntou se não queria comprar. E pra ajudar eu fui e comprei. Esse aqui, gente, é o gel de limpeza suave. Realmente, ele traz uma limpeza suave bem gostosinha. Que é o que eu gosto. Porque a minha pele... Primeiro que eu não uso maquiagem pesada. E eu gosto mais dos que traz essa limpeza mais suave. Eu gostei bastante. Eu compraria esse aqui, até maior, outra vez. Mas não sei se eu compraria o protetor, tá? Mas o protetor eu vou deixar pra quando eu terminar. E aí eu trago minhas impressões pra vocês. Mas o gel de limpeza eu compraria novamente sim, tá? Esse aqui que é um Dermo Etage. Um mousse de limpeza micelar da Eudora. Esse aqui. Esse faz um esfuminho, gente. Igual eu tinha um da... Da O Boticário. Esse aqui eu compraria novamente sim, porque eu gosto. Como eu falei, eu gosto dessa limpeza mais leve. Já que eu não ando tão maquiada assim no dia a dia. Eu gosto porque é pra tirar o protetor que eu uso de manhã. E eu compraria novamente, porque eu achei bem gostosinho. Mas no momento eu vou comprar porque eu tenho outro. Então eu tô encerrando todos os... Os mousse de limpeza. Mousse ou qualquer outra coisa de limpeza. Eu tô encerrando todo pra eu trazer assim um ou dois dos que eu mais gostei. Porque eu tava assim, tava com esse. Tava com o Dermoticar. Ainda tem outro ali, eu não me lembro se da natura da O Boticário. Então eu vou finalizar todos. E depois eu adquiro só um ou dois dos que eu mais gostei, tá? Então esse aqui eu traria novamente se eu tivesse menos, tá? Na verdade agora eu tenho menos. Acho que só tô com um. Mas quando eu finalizar, eu escolho entre esse ou o da O Boticário. Mas ele é muito bom, tá? Acabou aqui esse condicionador e maciez da Sofie, do Boticário. Eu gosto dessa linha pro cabelo de Maria, tá? Só que ultimamente eu tenho percebido que o cabelo dela está gostando de coisas mais hidratantes. Esse aqui, ele apesar de ter óleo de argã, ter pantenol, vitamina E. Eu gosto de deixar lá na casa da minha mãe, que é um banho mais só de ir pra escola e tal. Mas eu tô optando por produtos de cabelo que tragam uma hidratação. Ou que tenham um teor de oleosidade maior pro cabelo de Maria. Acabou esse daqui, ó. Ainda tem um rastinho aqui jogando a vinha dentro, depois ele sai. Que é o da linha Nature, da Natura. Então esse aqui é o condicionador pra cabelos cacheados. Esse aqui não compro novamente porque eu acho que deixa o cabelo de Maria ressecado. Eu tô finalizando alguns que eu tenho aqui, que eu comprei em promoções, da O Boticário e da Natura. Dessa linha infantil. Que não tô gostando muito mais do cabelo dela. Então eu tô finalizando, mas eu não vou trazer novamente, tá? Acabou também, gente, aqui essa amostrinha do Orquídea Noir. Que eu já disse pra vocês que eu tô com vontade de trazer, mas ainda não decidi. Acabou a amostrinha do Eudora Kismin Lovely. Esse não vai vir. Esse aqui é do Essencial Lato, que já virou frasco de cabelo também. Tô pegando aqui os cunhos de cabelo, tá? Esse aqui é o creme de pentear infantil. Esse aqui é o Tiranó do Tô Botica. Esse aqui eu traria de volta, sim. Porque o cabelo de Maria se dá super bem. Desembaraça também, porque como o cabelo dela é cacheado. Então tende a embaraçar um pouquinho as pontas. Então esse aqui eu traria de volta. Esse aqui é o condicionador da Eudora, da linha Ciage. Revela os cachos. Esse aqui eu trago novamente também. Esse aqui eu tanto uso no meu cabelo, quanto no cabelo de Maria. E eu gosto, porque não resseca muito o cabelo. Então esse aqui eu traria novamente. Esse aqui é um creme pra pentear. Cachos firmes e fortes. Esse aqui eu não trago de volta, não, tá? Não é ruim, mas também não achei que fez lá esses grandes efeitos. Por isso que eu não trago de volta. Já tá chegando na parte dos perfumes hidratantes, tá, gente? Esse daqui é o Sedissima. Esse daqui eu sempre trago de volta, tá, gente? Qualquer fragrância. Eu só não gosto muito desse aqui, ó. Que esse... Não, não é esse, não. Esse aqui, meu Deus. Não, não é nenhum desses dois, não. Eu pensei que era um daqueles que não tem fragrância. Mas esses dois tem. E eu trago novamente, sim, sempre. Esse aqui, do Nive, esse creme facial, eu estou descartando. Porque ele já está vencido. E eu não vou usar no rosto esse produto vencido. Que eu tô com medo de me dar alguma conselhinha. E eu tenho alergia a alguns produtos, tá? Eu gosto. Não sei se eu trago ele novamente. Porque eu tô querendo investir em um produto hidratante mais potente pra minha pele. Pra usar à noite. Então, por isso que talvez eu não trarei ele. Mas é um produto bom, tá? Se você não tá procurando algo muito intenso. Acabou também esse shampoo pra cabelos cacheados. Junto com o condicionador que eu mostrei pra vocês. Esse aqui eu não trarei novamente, não. Acabou também esse aqui pra e piscina da Salon Line. Cabelos postos só ao mar. Comprei pra gente levar lá pra casa da minha irmã na viagem que eu fiz no final do ano passado. Mas eu achei que ressecou o cabelo de Maria. Eu não gostei muito, não. Não é nem que ressecou. Não deixou um aspecto muito legal. Eu achei que dava uma pesada, assim, estranha, sabe? No cabelo. Mas não dava vida. Então, esse aqui eu não trago novamente, não. Esse aqui é o ativador de cachos do Salon Line. Da Salon Line eu gosto de muitos. Mas esse aqui eu não vou trazer de volta, não, tá? Porque eu descobri um que, inclusive, é esse aqui. Esse aqui é o Salon Line ativador de cachos. Esse é um super olhos. Que o cabelo de Maria fica perfeito, tá? Traz uma maciez. Traz uma coisa, assim, meio molhada pros cachos. Que eu gostei bastante. Então, esse aqui sempre que eu encontrar, eu compro. Esse aqui não ficou ruim. Mas como esse aqui deu um resultado muito melhor, por enquanto, eu trago esse aqui novamente, tá? Tô aqui olhando meio que de lado pra pegar os outros. Esse aqui foi o Cronos. Esse é um super serum. Redutor de rugas. Da Natura. Tem um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que é que tem, ó. Aqui, ó. Tem esse restinho aqui que eu não consegui tirar. Mas esse aqui, gente, depois que eu finalizar algumas coisas aqui, eu acho que eu trago de volta, tá? Ele não tem grandes hidratações, mas eu achei que a pele fica no vício muito legal no dia seguinte. A gente vê aqui, pensa que tem alguma coisa dentro. Mas não tem, a gente não tem. E... Ele é caro, mas eu acho que traz um resultado legal. Então, eu tô pesquisando ainda um hidratante legal. Esse aqui, pra mim, faz, às vezes, de uma hidratação boa, sabe? No rosto. E eu quero muito uma hidratação boa, principalmente para a área dos olhos. Então, talvez esse aqui volte, mas durante... Vou pesquisar aí ainda. Esse aqui também ainda tem um pouquinho dentro. Só que eu tô descartando, porque ele tá numa cor estranha. Esse aqui é um fluido multiprotetor. Esse aqui é da Natura. E eu acabei, gente, que eu coloquei ele por trás de outras coisas e ele ficou esquecido. Eu gosto muito dele, mas eu, por enquanto, não trago novamente, porque eu tô na vibe de outros produtos de proteção. Mas esse aqui é o segundo frasco até. Eu usei um desse aqui por completo e aí comprei esse. E quando ele chegou aqui, assim, ó. Ele deve estar aqui, assim. Quando ele chegou aqui, assim, ele ficou meio escondido. Ainda usei, mas depois a coloração modificou. Então, eu não vou utilizar mais na pele, tá? Então, de produtos aleatórios, de hidratantes e fêmeas, são esses daqui. Agora, vamos para os hidratantes e perfumes, tá? Esqueci de mostrar essa amostrinha aqui, ó. Do Emeline Paris, que eu também utilizei por completa. Esse aqui, um dia, quem sabe, vira frasco, porque eu gostei bastante de hidratante. Gente, vamos lá. Acabou esse aqui, baunilha, é, obsessão por baunilha. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas ele finalizou, ficou alguns restinhos que eu quero jogar um pouquinho de água aqui dentro pra terminar de finalizar completo. Mas ele, ó, ele finalizou. Ele só tá com as paredes do hidratante um pouquinho sujas, mas ele finalizou. Esse aqui, gente, é, eu gosto muito dos hidratantes da Eudora. Esse aqui, como é descontinuado, eu não vou dizer pra vocês o que eu vou trazer novamente. Mas numa boa promoção, eu traria sim, porque eu gosto dos hidratantes da Eudora, dessa linha aqui, e da linha, é, tecidos. Que agora é La Pielle, né? Que eu gosto. Não deixa a pele peguenta, a pele absorve bem rapidinho. Então, esse aqui eu traria de volta, se ele tivesse, assim, disponibilidade. Da Eudora também acabou. Esse aqui, ó, é o Instance de Amora Silvestre. Ó, sequei todinho, coloquei de cabeça pra baixo pra terminar de secar. Esse aqui não volta, nenhum dessa linha Instance volta. A não ser que eu ganhe de presente, alguma coisa assim. Mas pra comprar, não compro novamente, porque pra mim ele não tem essa proposta aqui. Passou, secou, hidratou. Na minha pele a gente passa, ele não seca tão rápido, e ele deixa um aspecto meio que grudento. E, por exemplo, se eu ficar transpirando durante o dia, eu fico sentindo o hidratante na pele. Então, esse aqui não volta. E eu sei que muita gente tem experiência completamente diferente, tá, gente? Então, você precisa testar na sua pele pra ver. Mas pra mim ele não conta com o que promete na minha pele, tá, gente? Experiência minha. É, sequei também esse aqui da Correis. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Ivy, lá do canal Cheirando a Flor. E ela mandou pra mim na caixinha. Esse aqui é bem gostoso. Se tivesse disponível, eu traria assim novamente, porque ele também não deixa nada pesado. Ele tem um cheiro cremoso, meio que amendoado. Esse aqui era o de cereja e amêndoa, tá, gente? Bem gostosinho. A pele absorve rápido, não deixa a pele grudenta. De pump também acabou. Esse daqui, ó. Que tá aqui sujinho um pouquinho, ó. Porque eu botei ele de cabeça pra baixo. Não tem mais aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Não tem mais. Só sobre esse restinho aqui no canto. Esse aqui, na verdade, não é o de capim-limão e hortelã que eu já sequei, tá, gente? Tinha um refio de frutas vermelhas aqui dentro. E eu deixei lá no banheiro e fui utilizando. Inclusive, já estava vencido. Mas o cheiro e a consistência estavam legais. Então, eu utilizei até o final, tá? Tem esse restinho aqui, mas é bem pouquinho, gente. Mas finalizei com ele também. E agora... Ah, gente. Finalizei isso aqui também, ó. Isso aqui é um creme anti-sinais pro colo, pescoço e braços. Eu utilizei, na verdade, eu quero até dicas de vocês. Se vocês tiverem dicas de hidratantes para o colo e pro pescoço. Eu já uso protetor solar. O hidratante que eu uso no rosto, eu puxo já pro pescoço, tá, gente? Mas eu usei esse daqui, ó. Não sei se eu compraria novamente. Gente, tem um cheiro muito agradável. Que tem um cheiro de quinoa. Dos produtos quinoa, tá? Mas eu não sei se eu compraria novamente, não, tá? Eu achei que dava hidratada legal, mas não achei que deu regenerado. Nada de diferente, assim, no colo e no pescoço. Não, tá? Porque eu já estou com muitas marquinhas no pescoço. Mas se vocês souberem dicas, assim. A não ser isso que eu já falei pra vocês de trazer o próprio hidratante do rosto pro pescoço. Protetor, essas coisas. Vocês me deixem aí que eu vou gostar de saber. Sequei também o meu Egeo Dolce Colors. Que eu falei pra vocês que estavam com algumas pintinhas. Cheirinho bem gostosinho, adocicado, frutado. Mas aí eu finalizei porque eu estava com medo dele estragar. Consegui finalizar também. Finalizei o do Liss tradicional. Ah, gente, ó. Esse aqui eu não trago de volta, não, tá? Por essa questão. Eu achei que ele tem chances de estragar por causa do calor. Muito fácil. Então esse aí eu não trago de volta. O Liss também é tradicional. Consegui secar, gente, ó. Esse aqui também eu não trago de volta. Pela consistência. Fica parecendo que alguma coisa tá empelotando, assim, na pele. Muito ruim pra pele absorver. E fica meio esbranquiçado. Não gostei. Então esse aqui também eu não trago de volta. Esse aqui foi o mais recente que eu sequei agora. Foi o do Egeo On Me. Esse aqui, gente, eu não trago de volta. Porque, assim, não foi grande amor. Mas eu acho que ele perfuma super bem. Eu não tenho problema com que ele fica meio furtacu na pele. Só que pro finalzinho já, eu achei que ele não tava espalhando mais tão bem assim na pele. Não sei se foi a pressa em algumas vezes ou o que foi, tá? Mas é porque, assim, tem outros hidratantes que eu gosto mais. Por isso que eu não trago ele de volta. Mas consegui secar o Egeo On Me também. Mas não traria de volta agora no momento. Consegui secar também o Lili tradicional que já faz tempo. Foi o primeiro de todos esses hidratantes aqui que eu consegui secar. E aí eu não lembro se eu trouxe nos acabados anterior. Mas eu acho que eu não trouxe. Esse aqui eu trago de volta em algum momento. Mas não por agora. Vai demorar um pouquinho pra trazer. E consegui secar também o meu Eliser Nui, gente. Esse aqui também não tenho pretensões de trazer de volta por agora não, tá? Algumas pessoas sentem aí o cheiro meio de fruta estragada. E eu comecei a sentir esse cheiro já no final. Já tava finalizando esse produto quando eu comecei a sentir esse cheirinho meio de fruta estragada. Mas eu acho que fica bem suave. Depois a gente borriu o perfume por cima. E não sente mais tanto assim. Então esse aqui também não volta tão facilmente assim, tá? E de perfumes... Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar. De perfumes eu acabei... Esses dois splashes. Na verdade deveria aparecer outro splash aqui que é o de Amor Silvestre que já tá secando. Mas eu não vou lá pegar não, tá? Sequei o Boa Noite da linha Cuide-se Bem de Boticário. Não aparecia aqui nos usados nem nada, gente. Porque eu uso mais pra aromentador de ambientes no quarto, nas roupas de camas e banho, tá? Eu gosto muito desse cheirinho aqui. Esse é o segundo que eu seco fazendo isso aí. Não gosto dele na pele. Eu gosto mesmo de sentir ele no ar e na casa. Eu acho que dá um cheiro confortável, um cheiro aconchegante, tá? Então esse aqui secou. Secamos esse daqui, o Lótus do Oriente. Na verdade, meu marido usou muito mais do que eu esse daqui. Por isso que ele secou mais rapidamente. Não curti tanto. Esse aqui eu não trago de volta, tá? O Cuide-se Bem de Noite eu trago. Quando eu tiver oportunidade. Esse aqui eu não trago de volta não, que não foi um cheiro que me conquistou muito, tá? E, gente, secou também aqui, ó. De Maria secou. Esse aqui, o Angel Cat Sugar. Esse aqui foi a Lei que mandou pra Maria. E eu utilizava todos os dias pra ir pra escola. E aí acabou secando. Inclusive, quem usou primeiro foi eu. Ele tem um cheiro meio de melancia, de frutas adocicadas. A tampinha tá aqui, tá, gente? Eu tô elecendo a tampa, mas a tampinha tá aqui. E finalizou também, quem me acompanha aqui... Ah, gente, finalizei também esse inspirado aqui que eu ganhei lá da Cristina. Que é o Divine 744. Ele é inspirado em algum delino, se eu não me engano, delino exclusivo. Alguma coisa assim, tá? Esse aqui secou também. E sequei o La Vitor Intense faz algum tempinho. Mas eu deixei aqui pra mostrar pra vocês nos acabados. Esse aqui já comprei de volta, né? Esse daqui, gente, eu compraria de novo pra Maria, tá? E ela gostou bastante desse aqui. Esse aqui eu traria novamente. Esse aqui já trouxe de volta porque eu não fico sem o La Vitor Intense. Então, gente, foi tudo isso de acabado. Eu gosto de trazer vídeos acabados, já falei pra vocês. Porque pra vocês terem o feedback. Tanto eu quanto vocês terem feedback dos produtos que eu utilizei. Se eu gostei, se não. Se eu trago de volta ou não. Porque, sim, o meu prazer está em ter os meus perfumes. Mas também consumir as coisas que eu tenho. E não fica ali tudo parado, tudo tumultuado. Me contem aí se vocês também estão aí secando algumas coisinhas. Se tem algum projeto. Eu tenho algum projeto de seca frasco de hidratantes. Inclusive, eu não tô guardando os frascos dos hidratantes do projeto. Pra depois mostrar pra vocês. Mas depois a gente vai conversando sobre isso. Porque não dá pra ficar juntando tudo dentro de casa, né, gente? Senão vai virar um verdadeiro lixão ambulante. Mas, sequei isso aqui tudo. E vamos pra os próximos dias aí. Pra ver o que acaba mais por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.